Saúde, educação, segurança, qual que é o problema que você colocaria na prioridade número um caso você ganhe a eleição para a prefeitura? Número um é segurança pública, é o que assim, eu tenho rodado a cidade de São Paulo inteira e da periferia aos bairros mais ricos a principal preocupação é segurança pública, é a frouxidão com que a prefeitura conduz a segurança pública na cidade de São Paulo, e eu coloco isso porque muitas pessoas falam, pô, mas a polícia militar a polícia civil está sob o governo do estado pois muito bem, nas cidades do interior do estado de São Paulo, os índices de criminalidade têm diminuído, no sentido contrário do que tem acontecido na cidade, é o mesmo governador, é a mesma polícia militar, é a mesma polícia civil o prefeito tem um papel fundamental na segurança pública da cidade nós temos um contingente de 6 mil guardas civis metropolitanos, quando nós poderíamos ter muito mais, pelo menos 10 mil que devemos ter, nós temos uma Secretaria de Segurança Urbana, cujo orçamento é 1% da receita corrente líquida da cidade, é um orçamento parecido com o da Câmara Municipal da cidade de São Paulo, ou seja, o prefeito considera razoável que o orçamento da segurança pública da cidade, para proteger 12 milhões de habitantes seja o mesmo para manter 55 vereadores, é um negócio assustador não há o básico que é estrutura, não há o básico, e também você poderia fazer hoje transformar a guarda municipal, que é como eu defendo em polícia municipal, ter uma política de tolerância zero com o crime, isso não precisa fazer nenhuma, nós temos muitos problemas na nossa legislação mas o que eu defendo não precisa de nenhuma mudança na legislação, mesmo porque não é papel do prefeito fazer isso, se um criminoso aponta uma arma para a cabeça de um cidadão na cidade de São Paulo o prefeito pode dar a diretriz sim de matar esse criminoso ele pode já bater esse criminoso, é legítima defesa de terceiro, se há uma ameaça, se há uma agressão injusta iminente contra um terceiro, você pode agir em legítima defesa de terceiro, ainda mais se você for um agente de segurança pública, e recentemente houve o reconhecimento do Supremo Tribunal Federal de que as guardas municipais são força de segurança pública, como de fato são, foi um entendimento que demorou muito para sair, então essa política de tolerância zero, uma política voltar com a Romu que é a ronda ostensiva municipal, que foi acabou com o governo Marta, né, então o Guilherme Boulos vai enfrentar hoje a principal preocupação do cidadão paulistano é a segurança pública, e o Guilherme Boulos, por exemplo eu coloquei para você do meu peto de aumento de pena de furto, roubo e receptação o Guilherme Boulos não foi nem votar né, se absteve da votação, ou seja não teve coragem de defender a sua convicção e ser contra, porque a gente sabe que ele é a favor do afrouxamento das leis penais, e escolheu se abster, mas isso eu faço questão de expor na pré-campanha, na campanha e em debate quando tiver cara a cara com ele, por que não votou, por que se absteve por que o PSOL votou contra o fim de saídinha que eu era um dos autores, o relator foi o nosso atual secretário de segurança pública, o deputado Guilherme Derrit, por que o PSOL votou contra o fim da saídinha? Eu te pergunto só para terminar, porque depois eu queria falar de saúde e educação por que você acha que votou contra? Porque eles defendem o afrouxamento da lei penal, eles acreditam naquela tese esdrúxula do encarceramento em massa o Brasil prende demais, não, o Brasil prende de menos, né, o botadismo dos bandidos Exatamente, hoje você tem o número de homicídios o homicídio é o crime mais grave que existe, menos de 8% dos homicídios são solucionados né, então, 92% dos homicídios, você não tem autoria, eu não tô nem falando dos condenados eu tô falando de que é indiciado, tô falando da fase policial tô falando da fase de inquérito, você, 92% dos casos, você não tem nem o indiciamento você não tem nem a resolução do autor, ou seja tem bandido demais solto e você vê ainda, né, a reincidência e você vê ainda, quando tá reiterado o sujeito tem 11, 15 passagens pela polícia, como o caso, né, que infelizmente acabou matando uma policial militar recentemente, o sujeito tinha lá 11 passagens pela polícia, então, isso é absolutamente inaceitável, a gente tem que ter uma política de tolerância zero na cidade de São Paulo, né, temos que aplicar a teoria já testada e comprovada científica da janela quebrada, que foi muito bem usada na cidade de Nova York ou seja, quando há cuidado do mais básico, né, quando há limpeza quando há combate à depredação, quando há combate ao vandalismo, quando há combate à pichação o ambiente pro crime fica muito menos favorável, quando há iluminação, quando há uso misto de imóvel pra ter vida na calçada pra que a rua seja movimentada tudo isso contribui pra segurança pública e nada disso é feito pelo prefeito nem o básico que é aumento de efetivo e aumento de orçamento da Secretaria de Segurança Urbana o prefeito faz, quanto menos a questão da segurança, e ainda pior estaria a nossa situação com qualquer pré-candidato de esquerda no poder que defende afrouxamento da legislação penal, você já tá um caos hoje você imagina com o sujeito que abertamente incentiva o crime falando que é só pra comprar uma cerveja pro final de semana. Pois é, interessante esse ponto, a gente falaria uma hora aqui de questão da segurança pública, mas outros dois pontos que também interessam à população geralmente, em todas as eleições é educação e saúde em São Paulo a gente teve uma série de problemas com o setor de saúde, aumento das filas entre outras coisas como é que você resolveria, caso fosse eleito prefeito de São Paulo a situação das filas, especialmente no SUS, que voltaram a se acumular após a pandemia, porque até antes da pandemia, os dados mostram que mais ou menos as filas tinham sido zeradas, a partir de 17, 18 isso, e agora voltaram como é que você voltaria a resolver esse problema? Eu acho que é o primeiro diagnóstico do problema, nessa mais de 300 mil pessoas hoje esperando na fila do SUS pra ter um atendimento, pra ter uma consulta não tô nem falando do procedimento mais uma cirurgia letiva, por exemplo, um procedimento mais complexo que ficaria a cargo do governo do estado. Da competência da prefeitura hoje você tem 300 mil pessoas na fila esperando atendimento. Eu acho que há três problemas centrais o primeiro, o primeiro falta do básico, de digitalização há um retrabalho muito grande na saúde você não tem o prontuário eletrônico que a prefeitura não cumpriu a própria meta de você universalizar o prontuário eletrônico nas UBS, ou seja, não sou nem eu que tô criticando a prefeitura, a própria prefeitura critica o seu não cumprimento de meta, ou seja, eu estabeleço uma meta pra mim mesmo e ainda assim eu não consigo cumprir, como não cumpriu na educação 83% das crianças da cidade de São Paulo não cumpriram a meta da própria prefeitura de São Paulo que já era uma meta pouquíssimo ambiciosa a gente tem um analfabetismo infantil hoje e conheço profundamente o problema eu fui presidente da comissão de educação na Câmara de 56%, isso é uma tragédia humanitária isso é um ensino básico assim? infantil, tô falando de criança de 7, 8 anos de idade não tô falando de adulto já que não, tô falando de hoje, de criança hoje essas crianças nunca vão conseguir entrar no ensino médio quanto menos numa universidade e não há um programa de alfabetização da Secretaria de Educação na cidade de São Paulo pra solucionar esse problema do déficit criado pela pandemia pela demora que você teve pra abrir as escolas você abriu praia antes de escola abriu bar antes de escola abriu restaurante antes de escola a escola foi o último lugar né, eu converso, como eu digo em muito contato com as autoridades japonesas eles ficam assustados como vocês abriram bar antes que vocês abriam escola o que que vocês tinham na cabeça, né é um negócio assim que não faz o menor sentido mas nesse caso, só pra terminar que temos poucos minutos e muitas perguntas você sabe que nesse caso você teria a resistência forte dos sindicatos que foram uma das razões pelas quais o Estado de São Paulo não pôde abrir por oposição nos sindicatos dos professores como é que você resolveria esse problema nas escolas de São Paulo, capital? vamos lá hoje, a questão da alfabetização você precisa ter um programa voltado pra recuperação pra reforço pra aulas no contraturno e aulas inclusive aos finais de semana pra essas crianças que tiveram esse déficit na aprendizagem e outros dois pontos fundamentais você precisa ter premiação por assiduidade na escola as escolas em que os alunos vão precisa ter um programa de busca ativa o que é busca ativa? o aluno começou a faltar vai lá o professor, o diretor liga, vai saber qual que é o problema tem uma integração com assistência social ah, faltou porque tá faltando comida porque o moleque tá precisando trabalhar então vamos entregar vamos pagar uma bolsa de 200 reais pras famílias que não só tiveram os alunos matriculados que pra mim só exigia matrícula não adianta nada a escola não tem que ser depósito de aluno isso foi a proposta do governo na hora que foi aprovada no federal, você acha que isso tava certo ou tá errado? não é suficiente ir pra escola só não significa nada você deposita o moleque lá tem a progressão continuada ele vai passando agora, você exige assiduidade o moleque precisa estar não só matriculado mas ele precisa comparecer às aulas que é o primeiro ponto e o segundo ponto é precisa tirar boas notas e além disso você premiar também os professores os diretores de escola e os alunos que possuíram os melhores desempenhos aqueles que aumentarem que mais aumentarem a assiduidade que mais aumentarem o desempenho são a ser premiados por isso e mais um programa que eu achei muito interessante da Secretaria de Educação da cidade do Rio de Janeiro que é levar os melhores alunos pra fora colocar o sujeito pra visitar a NASA pra visitar a Disney porque você dá uma perspectiva de vida pra ele eu digo isso parece uma coisa pequena mas eu me lembro que tinha um concurso de redação feito por uma rede de televisão quando eu era criança pra você conhecer os estúdios daquela televisão pra mim que você olha hoje faz uma coisa pequena conhecer os estúdios de uma rede de televisão mas fiz umas 11 redações pra ir conhecer o estúdio de televisão e sei que várias outras crianças fizeram também por causa daquela motivação da perspectiva de conhecer uma coisa que pra gente era muito distante que era uma rede de televisão imagina você levar o sujeito pros Estados Unidos imagina você levar o sujeito pra Europa com essa perspectiva de olha essa realidade que eu vivo não é a realidade que eu preciso viver pro resto da minha vida isso expande os horizontes daquela criança daquele jovem e pode levar ele pra fora e outro ponto na questão da saúde falta orientação da prefeitura de onde o sujeito deve ir hoje a pessoa não sabe se ela tem que ser atendida no hospital se ela tem que ser atendida numa UBS se ela tem que ser atendida numa UPA profissionais de saúde vem falar comigo e fala olha você tem um monte de fila um monte de gente abarrotada porque ela tá querendo uma coisa de baixa complexidade e tá indo pro hospital que é o atendimento de média alta complexidade ou então um atendimento rápido um atendimento urgente que deveria ser feito numa UPA ela tá indo pra uma UBS então falta também orientação pra encarnar pros lugares corretos então gestão e meritocracia para esses dois pontos em dois minutinhos se você não chegar no segundo turno e for no segundo turno por exemplo entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos como as pesquisas algumas delas pelo menos mostram você apoiaria o Ricardo Nunes? eu não trabalho nessa hipótese eu só trabalho eu indo pro segundo turno então eu te faço outra pergunta como falamos no primeiro bloco da situação cada vez mais complicada no governo federal uma deterioração da democracia em caso de uma recandidatura do Lula em 2026 ou por exemplo do Haddad como candidato do PT se o presidente Bolsonaro ou ex-presidente Bolsonaro ou parte da direita bolsonarista oferecer para o PBL para a União Brasil para você uma frente ampla você aceitaria uma frente ampla contra o PT ou não tem base pra isso? não, acho que tem base sim pra isso hoje por exemplo o líder o vice-líder do governo Tarcísio na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo nosso deputado contra o Zacarias que é do PBL Tarcísio foi eleito com o apoio do Bolsonaro e hoje possui o apoio do Movimento Brasil Livre acredito que vem fazendo uma boa gestão e acho inclusive que é um dos grandes nomes que tem se projetado nacionalmente para disputar a presidência da república então existe a chance de uma frente ampla em 26 com toda a direita compacta contra o PT sem dúvida nenhuma fala pessoal o negócio é o seguinte é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa você vai saber o que acontece no Judiciário no Executivo no Legislativo antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários mini documentários e votações internas do MBL é só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar na próxima